Mano do céu, aqui a gente vai tomar uma cacetada de controle de Playstation 4, mano aqui na Zeus Games, vocês estão ligados aonde é que eu estou, né Tiago? Ô gente, seguinte, olha só, como dizia o outro Playstation, a gente tem muita coisa nessa loja, tá? Olha, tem PS4 sendo novo, tem PS4 novo, tem PS5 também, PS5 é o seguinte, galera, chama a gente no Instagram, no WhatsApp, no telefone fixo da loja pra reservar ou pra conversar, vocês tem no estoque porque a procura é muito grande, tá? Mas tem muita coisa aqui na loja. Acessórios completos de PS5, cara, na moral. Mano, na moral, eu sempre quis ter um videogame que desse pra eu streamar direto dele pra outras plataformas porque o meu computador é ruim, cara, esse aqui é um Core i3 com 8GB de RAM, na verdade ele veio com 4GB, porém ele tem um Core i3 de 6 geração com 2.8GHz. O computador aqui não aguenta muita coisa não, cara. E até pra streamar com placa de captura, que no caso aqui é a LGP Lite, ele dá uma gargalada, velho. E eu tenho que ficar assim, segurando a onda, porque se eu abrir o Streamlabs e o Google Chrome ao mesmo tempo, meu computador para de funcionar, velho. Eu sempre imaginei que desse pra fazer isso com o Xbox 360, porque ele é um joguinho poderoso, o Play 3 também, saca? Mas não, mesmo eles tendo uma câmera, né? Essa funcionalidade eu pude testar e utilizar pela primeira vez no Xbox One. Eu tinha o Xbox One Fetch, mano, caixotão gigantão do tamanho desse gabinete CPU aqui, ó. E era muito legal, mano, eu poder transmitir essa parada pelo Mixer, né? Se eu não me engano, na época que eu comecei a usar essa parada, só podia dar pra transmitir pelo Mixer e pela Twitch. Foi aí que eu comecei a descobrir alguns aplicativos e sites de streaming. Eu não tinha placa de captura, não tinha uma câmera boa, mano, era uma tristeza danada pra poder fazer streaming. Inclusive, eu queria pedir, mano, do fundo do coração, velho, pra vocês que estão vendo esse vídeo aí, acompanhar as lives do canal, tô fazendo live aqui no canal simultaneamente lá na Twitch. Todo dia, cara, atualmente a gente tá gerando o Link for Speed Most Wanted de 2005 remasterizado em HD pro Xbox 360. Essa é a única versão desse jogo que renderiza nativamente em HD, 720p. E esse jogo, ele foi lançado com aprimoramentos da geração superior àquela que ele foi lançado, tipo GameCube, Play 2, Xbox clássico. E ele, além de renderizar em 720p, ele tem muita melhoria, cara. Inclusive, os vinis, que até mesmo na versão PC estão borrados. No 360, eles estão maravilhosos. Então, a versão de Xbox 360 é, simplesmente, a melhor versão desse Link for Speed Most Wanted. Tô fazendo live todo dia aqui na hora do almoço, ou pras uma hora da tarde, no meio, pá. Eu queria que vocês todos estivessem aqui pra acompanhar, mano. Tá muito da hora, velho. E agora que eu tô com o Playstation 5, mano, eu tenho visto alguns acessórios interessantes, já que ele permite com que a gente transmita ao vivo tudo que a gente tá jogando aqui. A única coisa que eu ainda não sei informar com total clareza é se ele transmite em 4K, se eu tiver com uma televisão 4K aqui. E é muito legal, velho, os videogames estarem vindo com essa função agora, porque a gente tá na geração do streaming, mano. Eu, sinceramente, acho que, mais do que nunca, um Nintendo Switch deveria de ter vindo com uma câmera embutida e a função de fazer streaming por ele, mano. Porque ele seria um videogame perfeito pra gente streamar aonde a gente quisesse, cara. Puxa vida, finalmente a câmera em videogame portátil teria alguma funcionalidade, porque no PS Vita e Nintendo 3DS dessa, não tem, mano. A câmera num videogame só pra você tirar foto, uma câmera ruim, que nem bate de frente com as duas melhores celulares da época, ridículo. Mas o Nintendo Switch tem uma função de streaming que nem o PlayStation 5 tem. Com uma câmera embutida, seria perfeito, mano. E é nesse exato momento que a gente dá de frente com o que seria o acessório mais inútil, porém, pode ser que ele seja útil demais pra quem streama, tá ligado? Só que ele é caro demais pra quem não streama e eu, sinceramente, no fundo do meu coração, acho que não vale a pena. Essa aqui é a PlayStation 5 câmera, ou PS câmera. Eita ferro! Ainda bem que tinha um cabo! Lembrando que... Sabe por que que eu falei com vocês que se você não for streamer, ela não vale a pena? Porque ela não é um Kinect da vida, tá ligado? Eu vou entender agora o porquê. Primeiro, vamos a alguns fatos. No Xbox One, Series e etc, a gente pode utilizar qualquer webcam pra poder fazer live. No PlayStation 5, somente essa camerazinha aqui, ó. Inclusive, ela tem lá na Zeus Games pra vender. Todos os acessórios PlayStation 5 lançados até o momento e também futuros, terão também na Zeus Games. Então, fiquem espertos. Pro, é uma câmera muito boa. Contra, olha a média de preço desse bagulhinho aqui. Você pode encontrar essa parada barato e talvez muito barato pra quem comprou, achou que dava pra usar com o Just Dance e outros jogos de PlayStation 4 e percebeu que não funcionava. Então, o que que pega? Aqui no PlayStation 5, por exemplo, eu não sei se funciona assim com a do PlayStation 4, mas aqui, ó. Vou apertar esse botão aqui, Share. Vamos vir aqui na opção de transmissão que é bem fácil de encontrar, inclusive, ó. E aqui, a gente vai ter a paradinha pra gente poder transmitir, tá ligado? Em opções de transmissão, vamos ver aqui. Exibir câmera, bate-papo, sei lá do que, papapá. Só pra constar que a gente tem a qualidade do vídeo, ó. Aqui pra mim, tá até 1920x1080 a 60fps. Então, essa é a maior resolução que eu consigo streamar pelo próprio videogame. Ele já configura bitrate, qualidade de áudio, etc. Tudo sozinho, mano. Só que o maior problema de streamar direto do videogame é que, cara, pra nós que trabalha com isso, fica meio difícil. Porque a live, ela começa de uma vez. Todo mundo já recebe tudo da informação que tá aqui. Então, pra gente conseguir streamar pelo próprio videogame, a gente tem que colocar em privado, colocar thumbnail pelo computador, porque o videogame não te traz uma ferramenta na qual você possa editar, ou até mesmo printar, ou colocar um print da tela do jogo como thumbnail. E o maior problema de você colocar o vídeo privado, na verdade, a live privada, e depois publicar, é que quando você publica, ninguém é notificado, mano. A pessoa entra na live porque tava por algum acaso no seu canal, vendo algum vídeo, fazendo baratão, não sei. Aqui, por exemplo, eu tô como privado. Ah lá, o que eu falei com vocês da thumbnail, mano. Aqui ele já iniciou a live, né? Claro que tava como privado. Não ativa a monetização automaticamente, isso é um problema. E aqui, ó, a thumbnail. Não tem como você mudar a thumbnail quando você faz a live, ou ele, sei lá, iniciar no modo no qual a gente pode utilizar, como se fosse um evento, né? Que a gente criar aqui, e lá no evento da live, e a gente ativa a hora que a gente quiser. Não, ele já começa de uma vez só. Mas antes, mano, vamos vir aqui nas configurações pra vocês verem um negócio aqui, ó. Ajustar câmera HD. Isso aqui não é uma Playstation câmera, isso aqui é câmera HD, gente. Eu esqueci disso. É a Playstation 5 câmera HD. Playstation câmera é a do Play 4. A câmera acendeu a luzinha aqui. Quando ela acender a luzinha, é porque ela tá funcionando. E nisso, vocês podem ver a imagem aqui, ó. É uma câmera muito boa, mano. Por exemplo, se você estiver jogando aqui, ela não tá centralizada, olha lá, ó. Ela puxa mais ou menos, onde é que eu tô com a cara, mano. Ela meio que mapeia a sua cara, e quando você inicia, pra ela não ter que pegar o enquadramento todo, ela já pega exatamente, mais ou menos, né, onde é que você tá aqui, ó. Aí você pode colocar a câmera onde é que você quiser, véi. E, ah, detalhe muito importante. Como isso aqui não é uma Playstation câmera, a gente tem outro problema maior ainda, véi, que é de poder jogar Just Dance com essa parada aqui, cara. Não dá. Não dá, porque ele só funciona com a Playstation câmera, que é aquela do Playstation 4. E com o Kit Movie. Essa câmera aqui, ela vai servir apenas pra streamar no videogame. Porque nem pra poder fazer gravação, ela funciona. Vocês vão ver que agora, opções de captura, pá, 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 aqui não tá mostrando pra nós, uma opção da gente abrir a câmera pra capturar a nossa reação, enquanto a gente captura ou faz a gravação do jogo aqui, né. Aqui a gente inicia a gravação, começa a apontar lá, mas assim, ele captura o áudio do seu microfone, mas a sua câmera não aparece. E aqui, nas configurações, só tem interromper a gravação. Vou interromper porque eu tô gravando nada. Vou ficar guardando a memória a todo o videogame. Cara, essa Playstation câmera é um item interessante só se você quiser streamar. Mas igual eu falei com vocês, mano, ela é carinha, mano. E só vai funcionar ela no videogame? Qual é? No Xbox, você pode colocar uma bicana de 20 reais, nem que vai funcionar, cara. Eu mesmo já testei isso. Agora no Playstation 6, tem que comprar uma câmera de quase 300 conto só pra fazer streaming. É só pra isso que ela serve. Eu tô com ela aqui porque às vezes eu streamo direto do videogame que é mais fácil pra mim, só que igual eu falei com vocês, meu computador é muito ruim, mano. Nossa senhora, eu juro três vezes essa porcaria, essa merda de computador meu. Então eu faço aquilo que eu costumo falar com vocês. Eu abro a live aqui, vou lá no computador, boto a thumbnail e coloco ela pública. O pessoal vai entrando devagarinho, pode não chegar tanta gente assim, mas é bacana, mano, porque eu consigo jogar direto no videogame sem ferrar com o processamento do meu computador. Então, por esse ponto de vista, eu acho muito interessante. Agora, do ponto de vista econômico, a câmera do Playstation, ela poderia ser substituível por qualquer outra webcam, porque é desnecessário você ter um item que só serve pra transmitir senhora Sony. Pelo amor de Deus! Agora, um acessório que eu não encontro em lugar nenhum, não por um valor bacana, é aquele controle de mídia do Play 5. Eu queria ter todos os acessórios do videogame, inclusive aquela dock de carregamento do DualSense, porque fica muito mais fácil da gente colocar o videogame pra carregar só de encaixar ele ali, saca? Só que também é caro pra caro, velho. Eu vou tentar garimpar esses acessórios depois, mano, na moral. Ritual padrão aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra eu não perder nada que tá rolando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. É nóis!